Fala galera, Guilherme do Sidebike Tribe, é aí Cadinho? Tamo junto parceiro? 100% E essa camisa do sertão aí? Ué, já tão querendo ir pra lá, já tão entrando no clima né? Entrando no clima Bom, o assunto hoje é interessante porque eu recebi uma pergunta lá no canal Cara, sinceramente eu não lembro quem fez a pergunta, eu tentei achar lá no e-mail, nos comentários lá Uma pergunta interessante que gerou o tema do café com bike dessa semana O cara perguntou assim, ô Cadinho, como que o atleta, amador, que tem que ficar esperando lá dentro do bolsão de largada Igual o Copa Internacional, o cara fica lá 30, 40 minutos dentro do bolsão esperando pra largar Como é que ele se mantém aquecido? Isso aí Difícil né? Difícil, ótima pergunta E aí nós vamos falar algumas coisas sobre aquecimento antes de responder a pergunta, tá certo? Tá ótimo Vou passar o cafezinho lá galera, aguenta aí Tamo junto Tá aí Cadinho, cafezinho? Tá aí o cafezinho, vamos Aí, que chegou hoje aí, ó É muito legal, esse uniforme ficou muito bonito assim, não é, Fô? Pinhal Bike Team É Nossos amigos lá, o Humberto Mandaram o uniforme aí do Pinhal Bike Team Tô achando que eu vou correr aí com esse uniforme um dia lá no Sertão Diamante Ó, que maneiro Camisa bonita, né? Bonita demais Vamos divulgar aqui os patrocinadores deles lá Vê se aparece aí, ó Teve uma galera apoiando, é muito bom ter um apoio, né? Isso é muito importante pra gente, né, Guilherme? Isso aí é só um dos diversos grupos de ciclismo que segue a gente aí, né? Do Brasil afora Do Brasil afora, aí tem um monte de gente que segue a gente aí Bom, meu Deus, eu não sei quando você toma Deixa eu me enrolar Mas esse uniforme aí, o Guilherme, final de tarde você pedalando com ele Ele começa a ficar vibrante, luminoso com essas cores florescentes aí, né? Quando eu peguei esse uniforme eu pensei justamente nisso Legal, cara, você tem que ver no final de tarde como é que fica Ele começa a escurecer ali, te ajuda O carro te... Melhora a visibilidade Muito E achei interessante também Talvez por causa do frio não dê Mas pra pedalar na BR de manhã aí Igual a gente pedala com encerração Isso aqui dá uma visibilidade boa também Também vai ajudar Então valeu aí, Pinhal Bike Team Pinhal Bike Team Quem quiser divulgar seu grupo de ciclismo aí também Manda a camisa pra nós E o detalhe é o seguinte, né? Olha a manga aqui que ele fez Ele botou... Ele botou o logomarco aqui, ó Ah, é? A carga de treinamento? A carga de treinamento do bike drive aqui, ó O bike drive do lado aqui, ó Aqui, ó Show de bola Eu mandei pra ele duas camisas do... Pra ele, pro amigo dele lá Que eu esqueci o nome agora Duas camisas do Café com Baile também Vamos ver se daqui a pouco Eles vão divulgar lá no espagrão Bom, mas... Voltando aí ao tema principal aí, Cadinho É o seguinte, aquecimento Antes da gente responder a pergunta Do nosso amigo lá Depois, se você identificar aí Que foi você que mandou essa pergunta Deixa o comentário aí Que eu vou falar de você no próximo vídeo aí Porque eu não achei O seu comentário lá com essa pergunta Então eu não consegui citar seu nome aí Beleza? Deixa o comentário aí Deixa o comentário aí Deixa o comentário aí A gente discute lá, né? É isso aí Bom, a problemática do assunto é o seguinte Muitas vezes a gente não faz Tanto pra treino, tanto pra competição O aquecimento adequado A gente não consegue fazer E aí a gente submete o nosso corpo A um grande esforço muscular Um grande... Um esforço muscular de forma muito abrupta Ou seja, você dá aquela pancada no organismo E sem ter feito o aquecimento adequado antes Não é verdade? É E isso pode trazer diversos problemas, né, Cadinho? Sem dúvida Mas no treino a gente consegue, né, Guilherme? No treino a gente consegue A gente consegue Na teoria Mas na prática Muitas vezes a gente não faz É Igual esses rolés que a gente sai pra dar o MMA Bike Club aí Reúne todo mundo lá embaixo Fica 30, 40 minutos batendo papo esperando todo mundo chegar E na hora que sai Vai largar o pau quebra Pancada Mas é o rolé com galera No nosso treino Você lembra que a gente sempre faz o cut down, né? Faz o warm up As planilhas que você passa pra turma tem o aquecimento Aquecimento, exatamente Aí se o cara tiver a disciplina certinha Ele vai estar certinho, vai estar correndo Mas, Guilherme, essa pergunta foi muito pertinente aí Da parte do nosso seguidor aí Porque é muito difícil o aquecimento acontecer Dentro do padrão real que você vai tendo na competição Isso Né? Agora, se você não fizer o aquecimento Esquece porque você vai vir cheio de problema Porque, primeiro, vai ter aquele pico de acidose Quando você sai já espintando muito forte Já vai ter um pico de acidose O coração Você não preparou o coração Por mais que você fique na adrenalina Quando você dá aquele nervoso e vai largar Que o coração começa a acelerar O seu corpo está te avisando Já está te preparando pra você sair pra um sprint Mas, espera aí Ele começa a liberar os sinais Que é chamado sistema nervoso simpático O simpático Ele começa a reconhecer Que você vai sair pra um desafio Ele te coloca mais ou menos no batimento mais alto Porque se você saísse na largada dessa Com um batimento de 70, 60 Aí você estava enrolado, filho Primeiro que você desce, você cai lá na frente Então o simpático já começa a disparar o coração Já aumenta o fluxo de sangue Já dilata as artérias O seu pessoal arterial já dilata também Já aumenta E aí só fazer um bom momento aqui Trazendo pra linguagem popular Você falou da acidose Ela começa a ser gerada ali Quando você não aquece corretamente Ela começa a gerar desproporcionalmente Isso ocasiona o que? Aquela queimação nas pernas E a perna com aquela sensação de estar dura Estar travada Aí vai te dar aquela fadiga cedo Vai te dar fadiga cedo Você começa a disparar na corrida lá Aí te dá aquela fadiga E começa a dar aquela tensão muscular Aquele início de acidose de ácido elástico mesmo Você começa a travar o movimento Você fala Cara, nossa, parece que nunca vai dar ali na vida E a explosão do coração muito rápido É aquela que vai te dar aquela queimação Queimação Aquela traqueia que entra aqui no peito Aquela ardência E aí você tem a sensação de que você vai ter que abandonar A próxima vai infartar Parece que sim Mas aí ele traz outros problemas também A falta do aquecimento adequado Ele deixa a gente suscetível a lesões Tá É verdade? É, porque quando a gente fala no aquecimento Você realizar um aquecimento Você vai fazer a ativação do sistema neuromotor Então você vai ativar o sistema para a sua musculatura Preparar para um movimento mais abrupto E isso você vai ativar o sistema nervoso Nervoso, motor Tá? O sistema nervoso também já ativou a parte do coração Da frequência cardíaca para bombar mais sangue Para gerar mais oxigênio no seu corpo Então se você não faz uma ativação dessa Pode acontecer de você ter um Uma desordem motor Então desorganização muscular Pode acontecer alguma coisa Agora sem estar na temperatura Travar a musculatura De ter um estiramento Pode ter qualquer coisa Esse tipo Agora sem estar na temperatura ideal Para começar a impor as cargas mais fortes Você, o seu corpo não gera os nutrientes necessários Que são importantes ali para a atividade física É verdade? São as enzimas, né? As enzimas metabólicas Elas são liberadas Elas precisam de um estímulo para ser liberado Então se você sai direto nisso Você não dá tempo do corpo De fazer essa liberação desse metabólico Então você não consegue liberar essas enzimas Que seria o ideal Que é falado com a temperatura Com o aumento da temperatura Com a vasodilatação, né? E o suprimento de oxigênio Que é o importante Abastecer os músculos com oxigênio Você desorganiza esse abastecimento também Sim, é Porque aí ele não vem de forma ordenada Porque de qualquer forma, assim Quando você aumenta a frequência cardíaca O sangue que está carregando o oxigênio Ele vai levar Ele vai bombar para as células Para as células funcionarem, né? Mas aí, como você está falando Essa desordem estrutural metabólica Ela muitas vezes não coloca Da forma que o organismo precisa A ideia seria essa Agora, os benefícios do aquecimento, né? O aquecimento, ele é importante também Para aumentar a nossa concentração Muito Porque o maior fluxo de sangue Com o oxigênio no cérebro Ele estimula a nossa concentração E isso, ele deixa a gente preparado Para reagir em situações De... Onde exige mais técnica, né? Quando você aquece corretamente Na hora que você entra Num trecho técnico Você está mais propício A reagir melhor Não é verdade? Sem dúvida E Guilherme, você... Isso numa prova de XCO É fundamental Fundamental Porque você está falando Esse negócio Aumentar a concentração Aumentar as reações Uma coisa que você vai usar técnico Mas também na maratona Porque isso vem muito Do histórico Do seu preparação Ah, tá bom Nunca corri Eu vou fazer o aquecimento Na primeira vez Essa questão da concentração De ele melhorar Ele traz memórias De outras provas Que ele fez A concentração que ele teve Então o corpo já começa O organismo Já está habituado Com aquilo ali Fala assim Olha, esse cara vai entrar Numa corrida Então ele já começa A liberar Essa memória Que a gente tem De competição Agora Eu sou a primeira vez Que eu vou fazer isso Muitas vezes Você não fica tão concentrado Não é só uma questão Fisiológica É uma questão psicológica Então a mente Começa a preparar isso Que eu vou te falar Então a gente tem O motoneurônio Os motoneurônios Começam a liberar Essas reações motoras Que igual você falou Você começa a ficar Mais concentrado E a tua reação De movimento Ela fica mais ágil Ela dispara mais rápido É verdade Entendeu? E outra coisa, Cadim É... E quando você Executa É o que você está falando Quando você executa O aquecimento Corretamente Você está preparando A sua mente Para o desafio A sua mente Está Conseguidamente Preparando o seu corpo Para enfrentar O que ele vai enfrentar Daqui a pouco Exatamente Como por exemplo Aquela primeira subida Do sertão de ruma Que nós vamos falar Daqui a pouco Então a mente Ela é fundamental Porque ela que é O comando central Ela que controla Todas as ações Quando você começa A impor O aquecimento A mente já fala assim Olha Isso aí tem a ver Com algum estímulo Muito pesado Que esse cara vai dar Aqui agora Vamos preparar Camarada Libera as ações Aí dispara Faz os disparos De tiros mesmo Agora você preparou Uma série de aquecimento Para passar para a galera Isso Vai lá Vamos falar da série Muito importante Que a gente faça a série E essa série também Não seja muito longa Então você chegar Um tempo antes na prova Para fazer Realizar de 20 A 25 minutos Então é ideal Fazer começar Com um giro leve Em torno de 10 minutos Girando Tranquilo Ao redor da prova Na região Fazer força Fazer força No planinho Aí depois você pode Ou acelerar O 5 minutos seguinte Fazer uma aceleração Progressiva Começar a acelerar Até chegar em um ponto Muito forte Por 5 minutos 5 minutos Vai fazendo Aumenta um minuto De cada minutinho Você vai aumentando Aumentando Aí você chega ali Ou então Você faz Diversa série De tirozinhos Curtos também Breves De 3 a 4 Em sprint De 15 a 20 segundos Faz 20 segundos De tiro Forçando mesmo Forçando mesmo Mas com muita rotação alta Rotação alta Sprint Cadência muito alta Sem botar muita carga Entendeu? Para não fazer lesão Estrutural no músculo Não machucar o músculo Entendeu? Faz um giro 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 Para aumentar Bastante a frequência cardíaca Ficar E aí você recupera De 3 a 4 É De 3 a 4 Tiros Aí você faz Uma recuperação maior Para você poder fazer Outro e recuperar bem Deixar o aquecimento vir Entendeu? Quanto tempo Fica ali Girando levinho Entre cada tiro? Pode ser 2 minutos 2 minutinhos Tá certo? Tá? Aí depois você termina Faz um giro mais solto 5, 10 minutos também E vai pro bolsão E vai pro bolsão Não, não Tira a roupa E tá falando Não, vou tirar lá Entregar lá Para o pessoal que estiver Me acompanha Agora, tem uma dica interessante Que é o seguinte Aí já vou aumentar Até na pergunta aqui O cara perguntou Como que se mantém Aquecido dentro De um bolsão De largada Aí assim Eu posso até falar O que eu já fiz Mas você Que é o atleta Mais experiente O que você faz Cadinho Para se manter Aquecido dentro De um bolsão De largada Ô Guilherme É difícil É difícil demais Né? Eu desde Daquela Olimpíada Que a gente viu Lá O nadador Ficava dando tapa No corpo É legal você dar tapa Você pode manter A musculatura Você dá uma ativada Com a superfície da pele Entendeu? Ou você também Pode fazer um stretchzinho Dar uma alongadinha Fazer um stretchzinho De leve Não ficar alongando Um tempão Agora o pessoal fica Porque isso não é Tão importante Tão bom Entendeu? E É Você pode fazer um rolo Né? Talvez um Se tiver a possibilidade De botar um rolo Lá dentro Eu já vi Eu já vi em bolsão Da Copa Internacional O cara coloca o rolo Lá Fica alguém Fica alguém próximo Conhecido dele Próximo ali Da onde ele está Na hora que Começa a musiquinha lá Recolhe o rolo É Maravilha Agora uma alternativa Conseguir manter Aquele aquecimento físico Que você fez com a bike Por mais tempo É verdade Eu acho que pode funcionar Muito bem Eu nunca usei A gente pode até Se tentar lá no sertão Porque o sertão também Dá uma largadinha lá Que fica uns 20 minutos agarrado Fica uns 20 minutos agarrado E o problema é o seguinte Se você ficar aquecendo Muito tempo lá Quando você for bolsão Você está lá no final Está lá no final E aí o meu testemunho também Quando nós fomos correr Aquela prova lá Em Chapéu Duvas Que eu fiz Essa série que você passou Que nós fizemos junto Nós fizemos junto A minha largada E assim A minha largada é fraca Eu sou atleta fraco Mas O momento Onde você percebe Que seu corpo Entrou no ritmo de prova É muito mais curto Eu entrei em ritmo de prova Muito mais rápido Muito mais rápido Então aquecimento é fundamental É fundamental É muito legal essa dúvida dele Porque isso é muito questionado É verdade Muita gente pergunta sobre isso Muito legal Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Café com Bike Tamo junto Cadim Valeu Valeu galera Abraço Deixa a curtida aí Valeu